Música Olá no Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Gui e canto nela Hoje eu vou recuperar essa boneca pobre e também ela tá feia Vou colocar essa pomada aqui Vira aqui o nome pra mãe ver É de espinha, né? É, de espinha, acnesil Tudo que tiver esse nome aqui, ó, benzoíla Diz que é bom pra tirar as manchas Aí a gente vai passar, vai deixar 3 horas Aí a gente volta depois mostrando o resultado O Gui tá caído lá, fia Nossa, sua cabeça, Gui Gente, agora eu vou pôr, gente Gente, eu também tô aqui com um paninho Porque essa pomada aqui dá coceira, né mãe? É, dá uma pinicadinha Tira aqui pra mim Gente, eu vou passar pra ela, já dou uma voltadinha Gente, já tô aqui com a pomada, agora eu vou esfregar Ai, que negu Eu tô com negu Eu tô com negu Quer ajuda? Não, eu vou pegar Esfrega bem É sim, mãe É, deixa eu ver Isso Ó E depois já não lavar os dedos Deixa aí, agora só a gente Deixar Agora A gente vai esperar no mínimo No mínimo Oito horas Três horas Três horas No sol Quente, quente, quente Bom, gente A gente vai deixar ela no sol Tá? Olha só, gente O jeito que ela veio Gente, a minha mãe vai transformar Ela não vai beber de gole Ela tinha o cabelo muito descabelado A gente cortou Porque tava tudo embaraçado Olha só esse cabelo Ela tá até rasgada Sempre A gente vai reformar ela Vamos lá no sol Bom, gente A gente colocou aqui onde tá batendo o sol Mas Tá difícil Que é o tempo de chuva Mas Né? Vamos aguardar Depois a gente volta O cabelo não tá com pomada Não dá nada, não Daqui a pouco a gente volta Galera Eu tenho que agora Vou tentar tirar a pomada Né? Né? Ficar os três minutos Eu não sei tanto Eu vou passar Mãe Você tem certeza absoluta? Não sei não Se isso vai funcionar Absoluta certeza Vai Vai, tira Pelo jeito não Ai, gente Eu não sei não Se funcionou Essa pomada Vou pegar uma buchinha Já volto Gente, não deu certo Com o plano Agora eu vou tentar Com a bucha O negócio Gente, eu vi na internet Que isso funcionava Muito bem Com caneta Ai a gente Tá fazendo o teste Pra tentar salvar Essa boneca Carruia Mas Não tá dando certo Não Né, filha? É A gente tinha Então qual que é o voto Pra essa pomada, filha? Positiva ou negativa? Então, gente A gente vai despedir do canal A gente vai tentar Com outra coisa Se a gente conseguir A gente volta Então vamos dar tchau, filha? Tchau, galerinha Vou tentar mais um pouco Com isso daqui E com a pasta de dente? Ai, de verdade A gente vai pegar Gente, eu volto em um minuto Gente Já peguei a pasta de dente Agora eu vou tentar É Outra coisa que falaram Sobre a pasta de dente Olha, gente Peguei isso Tentando Que eu tenho A absoluta certeza Que vai funcionar Eu não tenho Muita certeza não Porque a gente já tentou Também com pasta Não Ai, medo Com medo Medo do que, gente? Dá certo Ai, depois Eu vou passar bem Muita Porque eu quero Que Você saia Ai, deixa um pouquinho A gente vai deixar agir Um pouquinho Agora eu vou esfregar A cabuja Porque eu tenho Eu não tenho certeza Ai, eu não estou tendo certeza não Não Mas tem Era tão mais fácil, né, filha Se você não tivesse sujado a boneca Pai O pro Vixe Pai, pro Galerinha A gente viu um vídeo Que funcionava isso Mãe, mas Mãe, não pode ser Que tem que colocar A pasta de dente aqui Tem que esperar Não A da pasta de dente Então Falaram que funcionava Da Da pomada De espinha De acne Diz que funcionava Nenhuma deu certo, gente Então a gente vai pesquisar mais Vai ver E voltamos, tá bom? Então vamos dar tchauzinho Pra galera Se o outro dá certo A gente volta Aí se dá certo Aí sobra A gente deixar um Pra mostrar pra vocês Tá, gente? Claro que a gente Não vai esquecer de vocês Vamos mostrar a Tiuca Ai, que torcinha gostosa Cadê a Tiuca? Vixe Tiuca O que você fez aí, Tiuca? Cadê o biquinho? Tá sono, gente Vamos dar tchau Tchau, galerinha do YouTube Um beijo com gosto do quê? De, de, de No que hoje? De pasta de dente De boneca encardida Mostrando o vídeo Eu tenho uma surpresa Para mostrar pra vocês A minha bebê Ela limpou, gente Quando a mamãe Viu postar o vídeo Ela limpou, olha A hora que eu ia colocar o vídeo Olha lá Cadê a caneta? Tem umas manchinhas de nada Mas é porque a gente Também não limpou ela direito Aqui, olha Na peça Ela limpou Mas aqui não É um risquinho de nada Então, eu ia colocar o vídeo Depois de três dias Aí eu fui ver a boneca no chão Ela tava limpa Então não é três horas Pra gente Com a gente Funcionou três dias Não, gente A gente viu a boneca assim Com quatro dias, gente É, três dias Não foi? Né? Aí então Agora a gente Depois vai dar uma limpadinha nela Mais bonitinha E a Valentina vai arrumar ela de novo Eu limpei a boquinha dela Olha Tadinha Tava acabadinha Lá na caixa de brinquedo Mostra ela direito Gente, eu botei até essa roupinha bonita Põe ela sentada aí Põe ela sentada Olha Ela puxou pra você Então, galera Funciona sim O acnesio O acinase, tá? É Funcionou sim Mas demorou um pouquinho, tá? Então Demorou uns quatro dias É Com a gente demorou É que a gente também não viu ela ontem, né, filha? É Deixou ela lá jogadinha no canto E como Eu não tenho tempo pra postar Às vezes o vídeo no mesmo dia Devido Que eu tenho a bebê pra cuidar Aí eu enrolei A hora que eu fui ver Ela tava limpa Então É isso, galerinha Então já deixa o seu joinha Tá? Se inscreva aí no canal Like pra valer Dá like pra valer Dá like pra valer Mãe Vamos bater a meta de mil duzentos? Então tá, amor A gente chega, né? Então Tchau, tchau, galera E o beijo Um gostinho de boneca limpa Mãe